Muito boa tarde povo de Deus, sejam todos bem-vindos à tarde da bênção de quem é que você esteja. Deus te abençoe, te proteja, te guarde e te livre do mal. Separa o teu copo com água no final do vídeo, nós vamos orar. Estamos juntos neste propósito de oração e de fé e milagre vai acontecer nesta tarde para a glória do nome de Jesus Cristo. Vamos orar e a palavra que Deus colocou no meu coração fica no Salmo 7. E eu quero extrair a parte através do versículo 8. O Senhor é quem julga os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça, conforme a minha integridade. Deus justo, que sonda as mentes e os corações. Há fim à maldade dos ímpios e ao justo da segurança. O meu escudo está nas mãos de Deus, que salva os retos de coração. Deus é um justo juiz, um Deus que manifesta cada dia o seu furor. Se o homem não se arrepende, Deus afia sua espada, arma seu arco e o aponta. Prepara as suas armas mortais e faz de suas setas flechas flamejantes. Quem gera maldade, concebe sofrimento e dará luz à desilusão. Quem cava um buraco e o aprofunda, cairá nesta marina que fez. Sua maldade se voltará contra eles. Sua violência cairá sobre sua própria cabeça. Darei graças ao Senhor por sua justiça. O nome do Senhor, bautíssimo. Cantarei louvores. Veja o que o salmista, o que o salmista aqui está falando, né? Está pedindo que Deus faça justiça. Justiça aos homens maus que estão atacando. Os homens maus que estão a todo tempo cavando cova. Cova profunda. Já pensou que tem gente que se aprofunda? Se aprofunda em certo tipo de assuntos. Só para tentar deglinir a nossa imagem. Só para nos acusar. Tem gente que não tem nenhum lucro falando o teu nome por aí. Mas mesmo assim estão cavando, procurando saber da tua vida. Só com o intuito de te prejudicar. Mas o Senhor me trouxe aqui com essa palavra para você. Deus é um justo juiz. Essa palavra para você está cobrando justiça. Justiça seja feita na minha causa. Aqueles que geram maldade vai conceber sofrimento. E vai dar à luz a desilusão. Deus vai deixar os teus inimigos desiludidos. Vai ter gente que vai cair numa desilusão. Sabe por quê? Porque tramou contra você. Sabe por quê? Porque planejou a tua queda. Tentaram tirar você de cena. Mas esqueceram que você é ungido do Senhor. Você é ungida do Senhor. A maldade se voltarão contra eles. A vergonha, a violência cairá sobre sua própria cabeça. E você, sabe o que você vai dar? Você vai dar um culto em ações de graça. Então não temas. Não temas a ameaça do inimigo. O que pode fazer um simples mortal? O Senhor é o teu escudo. Ele é a tua fortaleza. Ele que te sustenta com a destra da tua justiça. Então não tema, porque nenhum mal vai te atingir. Tem muitas pessoas que falam com a sua boca o que quer. Diz que vai fazer. Mas a mão do Senhor, ela está sobre você e sobre a tua casa. Tem muitos aí que tem um mundo cavando cova para tentar eliminar você. Mas Deus me trouxe aqui para dizer para você. É debaixo das asas dele que você está seguro. Deus te dá segurança. Vai dar tudo certo. Essa causa está nas mãos de Deus. E Deus não vai deixar o teu inimigo triunfar. Deus não vai deixar ninguém debochar de você aí. Não. Estão armando a cilada para você cair. Estão cavando covas profundas para que você caia e não volte mais à tona. Mas o Senhor me trouxe aqui para dizer, não. Eu vou te dar motivo de você festejar. De dar um culto em ações de graça. Então, tão somente confia no Senhor. Ei! A balança de Deus, ela é fiel. Não. Deus não vai permitir que os ímpios prosperem neste lugar. A balança de Deus vai pesar. E a espada do Senhor, a espada de justiça, sabe para quê? Para dar um baixo na situação. Onde por esses dias você derramou lágrimas. E você disse, mas Senhor, o Senhor não está vendo o que é que o inimigo está fazendo? Eu dou um passo e não passo até lá pessoas me perseguindo. São muitos aí. Querendo você descendo por causa desse ministério. Por causa dessa empresa. Por causa dessa loja. Porque você está prosperando neste lugar. São tantas pessoas invejosas. Querendo ter o que você tem. Mas não quiseram pagar o preço que você pagou. Querendo ter esse relacionamento que você tem com essa pessoa. Tem pessoas querendo algo que você tem. E por isso estão armando as ocultas. Cova para te derrubar e tirar de cena. Mas Deus me traz aqui para dizer para você. A tua segurança está no Senhor. Ele que te protege. Ele que te guarda. Contra as flechas dos adversários. É Deus que vai derrubar essa fronta literalmente. É Deus que vai causar vergonha. Aqueles que estão contendendo contra você. Deus ataca a tua causa nas mãos dele. E ele manda te dizer. Não, não perca tempo. Discutindo. Não perca tempo. Mandando de direto no Facebook. Não perca tempo. Falando. Falando coisas que você já falou tanto e não resolveu. Sabe como é que você vai resolver isso? Orando, clamando ao Senhor. Quem vai dar resposta nessa tua causa é o Todo-Poderoso. Quem vai julgar a tua causa é o justo juiz. E alguém vai ter que ser cortado. Alguém vai ter que sair de cena. Deixa eu ligar. Deus não vai permitir esse sofrimento aí com esse teu vizinho. Essa tua vizinha. Que muitas das vezes fica rindo, debochando da tua fé. Ele está debochando da tua fé. Ele está debochando da cara do Todo-Poderoso. E eu nunca vi ninguém zombar de Deus para ficar do mesmo jeito. Não. Deus vai entrar em cena para te defender. E mostrar que Ele é Deus na sua vida. Então não queira lutar com a força no teu braço. Não. Coloca teus joelhos. Dobre teus joelhos. Se humilha na presa do Senhor. Coloca a tua petição nas mãos do Senhor. Se acalme. Não entre no jogo do inimigo. Não desça o nível. O inimigo quer isso. O inimigo quer confronto. O inimigo quer baixaria. O inimigo quer discussão. Mas você tem um Pai. Que zela e cuida de você. Você tem um Deus que está vendo tudo. A Bíblia diz que Ele contempla os bons. Ele está contemplando os maus. Ele está contemplando. Ele está planejando a maldade. É. O que o inimigo chama de sentença. Deus chama de plano. O inimigo só tem um plano contra você. O inimigo só cavou uma cova contra você. Mas a palavra final. Quem vai dar é Deus na tua vida. É Deus que vai dar a última palavra neste lugar. E quando Deus dá a última palavra. Quando a balança dEle que é fiel pesa. Ei. Alguém vai ter que sair de cena. É. E eu quero profetizar na tua vida. Na calma do orabaxé. Envergonhados e confundidos. Ficarão aqueles que perderam o tempo. Cavando cova para te derrubar. Se aprofundando no assunto. Só para denigrir a tua imagem. Vão passar vergonha. Já tem data que está marcada. E Deus vai dizer. Se aquete. Se acalme. Porque ele sabe da data. Ele sabe do assunto. Ele sabe que causa é esta. É. Estão fazendo reunião até. Então agora sim. Agora ela sai daqui envergonhada. Agora ele sai deste lugar. E a gente vai tomar conta do negócio. Não. Ninguém vai tomar conta. Daquilo que Deus colocou você na frente. Ninguém vai ficar. Vai liderar neste lugar. Se Deus colocou você por cabeça. Então quem é o homem para fazer você de calda? Quem são essas pessoas. Que se acham poderosas. Para te arrancar deste lugar. Estão se aprofundando no assunto. Para te envergonhar. Para tirar você de cena. Se aprofunda mais. No conhecimento da palavra. Nos mistérios de Deus. Porque Deus vai dar resposta. Aí neste lugar. Ele está sabendo nesse território. Quem está se achando grande. Grande. E não respeita. Não respeita você. Não respeita a tua fé. Então nem aí. Ficam zumbando. Ficam aí te criticando. Fica aí rindo. Ei. Tem um ditado que diz. Quem ri por último. Ri melhor. Deixa a panelinha. Planejar. Arqueditar. Arqueditar. Deixa a panelinha. Arqueditar. Arqueditar não. Deixa a panelinha. Planejar. Fica arquitetando. Planos. Planos aí. Contra. Esse material de construção. Contra essa construção aí. Tem pessoas que não querem que você construa. Por isso que a palavra sai difícil. Arquitetando. Porque não quer que esse plano. Que essa obra aí. Ela vá avante. Mas Deus está dizendo para você. Tenha algo que vai ser liberado. Só para você. Concluir este negócio. Não. Ninguém vai segurar por muito tempo não. Porque a espada da justiça. Já está nas mãos de Deus. E Deus vai ter que desfazer. Negócios. Só para honrar tua fé. Aí. Neste lugar. Você crê nisso? Vamos orar agora? Vamos orar pedindo ao Senhor justiça. E eu quero pedir ao Senhor que Ele venha te conceder a paz. Que Ele venha te conceder saúde. Eu não sei que cova foi esta. Mas eu peço ao meu Deus. Sobre esses pedidos de oração. Essas pessoas estão fazendo oração agora, meu Deus. Colocando o nome de pessoas que foram injustiçadas. Pessoas, meu Deus, que fizeram cova para sepultar os sonhos, promessas, relacionamentos. Eu peço agora ao Soberano Deus. Que vá cortando todo o laço. Todo o impedimento. Toda a amarração, Senhor. E que dê efeito contrário, meu Deus. Esse plano que está sendo arquitetado. Contestar a família. Contestar o negócio. Contestar o ministério. Venha cair por terra, meu Pai. Eu quero pedir ao Senhor, meu Pai. Através dessas águas. Que o Senhor venha revestir de força. Meu Deus, que o Senhor venha curar, meu Deus, as feridas causadas, meu Deus, pelo inimigo. E que o Senhor venha triunfar sobre eles. E que o Teu povo venha dar culto em ações de graça, Deus. Toma agora esta causa em Tuas mãos. Esta causa que essa pessoa não está dormindo direito. Essa pessoa que está preocupada com datas. Essa pessoa, meu Deus, que colocou nas Tuas mãos só o Senhor. Para me tirar. Para me tirar desta cova. Só o Senhor. Para desfazer o plano maligno. Então, desfaça agora, meu Pai. Coloca as Tuas mãos sobre este processo. Coloca as Tuas mãos, Senhor, sobre esta família, sobre este ministério. E faça, meu Deus, o Teu povo, meu Pai. Dar culto em ações de graça. Que a violência que eles estão planejando contra o Seu povo caia por cima deles, Senhor. Que quem cavou uma cova caia nela, meu Pai. Mas que o plano maligno não tenha efeito na vida do Teu povo. É assim que eu te peço. Te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consagra-se com água. Que quem beber, receba fortalecimento. Receba força. Receba paz. Receba tranquilidade, Senhor. Julga esta causa. E dá vitória ao Teu povo. É assim que eu te peço. Eu te agradeço. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Todos dizem. Amém. Beba da água consagrada. Eu declaro pela fé e profetizo. Causa ganha. Em nome de Jesus Cristo, essa cova está fechada. Esse pão do inimigo cai por terra, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer sobre o Teu rosto. Que Ele tenha misericórdia em Ti e que Ele te dê a paz. Aguarde o testemunho aqui para a glória de Deus. Descansa. Que você não resolve falando, você resolve orando. Deus já colocou a mão nesta causa. E teus inimigos serão envergonhados neste lugar. Você vai sair daí com a vitória. Não diga você. Deus te abençoe.